É que a gente só saiu pra jantar E ficou pro café Pela luz do sol que me ilumina Não existe nada mais que me fascina Que te vê chegar Com a pele bronzeada e a boca vermelha E esse sorrisão de orelha a orelha Vai me faltando o ar Se esse sorriso for pra mim Eu sou o cara que tem mais sorte no mundo Azar de quem perdeu, agora sou eu Quem vai te queimar no meu fogo E amanhã vai ter de novo E às nove da manhã Quando você acordar E se perguntar como foi, como é É que a gente só saiu pra jantar E foi ficando É que a gente só saiu pra jantar E foi ficando É que a gente saiu E ficou pro café É só você fazer assim Que eu volto É que eu volto É que eu te amo e falo na sua cara Se tira você de mim não sobra nada O teu sorriso me desvolta inteiro Até o simples estalar de dedos Talvez você tenha deixado eu ir Pra ter o gosto de me ver aqui Pra arco demais, pra continuar Juntando forças pra poder falar Que eu volto é só você sorrir Que eu volto é só fazer assim Que eu volto é só você sorrir